Seja cabro calizando ou batendo um papo produtivo, há sete meses nós estamos juntos, registrando momentos, transmitindo dicas de campo que trazem a essência do nosso universo agro, do nosso agronegócio, noticiando informações importantes que são feitas de cacau e de chocolate. Porque a via do nosso destino é chegar até você, com o que temos de mais valioso na nossa terra, as cores e sabores do nosso povo. Gente da gente que sempre vai dar o primeiro passo com a ginga que só a Bahia tem. E tudo isso é para que nós possamos contar as histórias do cacau de um jeito que você, que é apaixonado por chocolate, possa entender que a TV Cacau é sua. É um movimento de comunicação que já virou rede. Uma rede tão forte que está trazendo as delícias do mundo para perto da gente, por meio da ciência e da tecnologia, nos fazendo sentir os flavors do nosso Brasil. Pois aqui, o chefe da nossa casa será sempre você. TV Cacau, há sete meses produzindo conteúdo com o fruto do conhecimento. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 E esse bom vírus Legenda Adriana Zanotto 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 Todo esse trabalho que nós Legenda Adriana Zanotto 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 E com relação aos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto